A história começa em um mundo onde as pessoas podem experimentar uma segunda vida realista por meio de um jogo chamado Empyrean God Helm. Esse jogo é baseado em tecnologias de amaranhamento quântico e conexão neural, permitindo que os usuários tenham experiências 100% realistas, incluindo temperatura, paladar e tato. Além disso, os jogadores podem embarcar em expedições extremas e participar de batalhas emocionantes, tudo isso enquanto desfrutam da liberdade de voo. O que é ainda mais encantador é que o novo capacete para jogos disponível pode reparar os nervos dos usuários e rejuvenescer seus corpos, desde que eles acessem o jogo diariamente. Essa notícia foi um raio de esperança para pessoas como Liu Shen, que vivia com deficiências físicas. Assim, ele comprou imediatamente o capacete para jogos que a Changsin Corpia havia promovido, esperando ansiosamente que todas as promessas se tornassem realidade, porque sua vida nem sempre foi assim. No passado, ele tinha um emprego bem remunerado e um futuro promissor. No entanto, um acidente alterou drasticamente suas circunstâncias, deixando-o gravemente ferido enquanto protegia alguém. Com isso, Liu Shen se viu na mira do infortúnio. Para salvá-lo, eles tiveram que esgotar todas as suas economias e vender suas propriedades. Mas, apesar de todos os esforços, ele continuou aleijado, capaz apenas de mover a cabeça e os braços. Daquele momento em diante, ele se tornou um peso nos ombros da irmã e um alvo para os espectadores críticos, que pareciam não ter nada melhor para fazer com suas vidas. Não conseguiam resistir a menosprezá-lo, mesmo sabendo de sua trágica história. Mas, embora as palavras deles estivessem carregadas de malícia, ele reconheceu que essa era sua nova realidade e não queria sobrecarregar ainda mais sua irmã. Então, ele decidiu ir embora. Por sorte, o jogo chamado Empyrean God Helm apareceu. Esse jogo gerou vários rumores. Alguns diziam que os jogadores que participavam de seus testes internos passavam por profundas transformações, e um deles até se tornava sobre-humano. No entanto, o que realmente despertou o interesse de Liu Shen foi a capacidade do jogo de ajudar pacientes com paralisia cerebral, paraplegia e estado vegetativo a recuperar a mobilidade e voltar a ter uma vida normal. Alimentado por esses rumores de esperança, ele apostou seu futuro nesse jogo. Com essa determinação, ele foi direto para casa, ansioso para testar o jogo imediatamente. No entanto, ao retornar, ele descobriu que sua irmã não estava lá. Ao examinar o que estava ao seu redor, ele viu que o celular exibia uma mensagem dela, explicando que ela estaria fazendo hora extra, mas isso só reforçou sua determinação. Então, apressadamente, ele pegou o capacete para jogos que havia comprado, embora não tivesse certeza de que funcionaria perfeitamente, já que se tratava de um EADR de RV de segunda mão. Mas, devido a problemas financeiros, ele não tinha outra opção. Assim, ele esperou pelo melhor e entrou no jogo. Agora que o jogo tinha sido completamente inicializado, um avatar do sistema se materializou de repente, dando-lhe as boas-vindas ao jogo. Em seguida, o sistema solicitou que ele digitasse sua ID, o que ele fez sem hesitar, escolhendo um nome peculiar para si mesmo, o único nome selvagem. Agora que isso estava resolvido, o avatar do sistema atravessou dramaticamente o tecido do espaço, revelando a ele o deslumbrante mundo do jogo. No entanto, ele não pôde deixar de notar algo incomum. Olhando para suas próprias mãos, ele ficou surpreso com a maciez delas. Isso o surpreendeu e o confundiu, então ele se perguntou se essa era uma nova classe de personagem no jogo, pois não tinha ouvido nenhum jogador falar sobre isso antes. Normalmente, os jogos começavam com a personalização do personagem e opções de roupas. Ao se examinar melhor, ficou evidente que ele havia se transformado em uma fera selvagem, muito diferente das classes de guerreiro, marionetista e atirador que ele esperava. Agora, ele ponderava se ainda poderia caçar feras selvagens para subir de nível ou ganhar dinheiro nessa nova forma. Caso contrário, seria um problema total para ele, o que o fez entrar em pânico. Mas entrar em pânico não o levaria a lugar algum. Então, ele respirou fundo e abriu o menu de personagens. Para sua consternação, o jogo o classificou como um lobisomem fraco. Essa designação trazia desvantagens significativas. Uma penalidade negativa de 20% em sua especialidade de tipo básico, atributos abaixo da média, uma linhagem de classe baixa e uma taxa crítica de apenas 1%. Ao ver isso, ele teve uma profunda sensação de decepção e até mesmo lágrimas vieram aos seus olhos. Mas, de repente, ele se deu conta. Ele percebeu que agora podia se mover e sua nova forma parecia incrivelmente real, exatamente como seu corpo físico antes do acidente. Isso encheu de entusiasmo e ele imediatamente testou sua nova mobilidade correndo por aí com alegria desenfreada. Ele até soltou um uivo como uma verdadeira fera, uma manifestação de sua felicidade. No entanto, sua comemoração durou pouco, pois seu uivo atraiu a atenção de outros jogadores. Mas, para eles, ele era apenas uma fera feia, um trampolim para subir de nível. Um jogador até comentou que não era fácil causar dano crítico a criaturas feias, e Liu Chen não pôde deixar de sentir uma pontada de irritação com esses comentários. Mas ele também não podia negar que o equipamento deles no jogo era impressionante, mesmo sendo novatos, o que aumentou seu apreço pelo jogo. No entanto, os jogadores que estavam se aproximando tinham uma agenda diferente, pois só estavam empolgados com a perspectiva de derrubá-lo e saquear sua valiosa arma para obter lucro. Essa revelação o chocou. Ele não esperava que sua arma fosse tão cara. O motivo logo ficou claro, pois ele testemunha que causa danos substanciais a jogadores novatos. Infelizmente, enfrentar cinco oponentes ao mesmo tempo era impossível para ele em seu nível atual. Por isso, ele ficou desesperadamente parado no tempo, enquanto depositava todas as suas esperanças na chance de que a outra fera atacasse automaticamente os jogadores. E, como ele esperava, várias criaturas como eles surgiram dos arbustos e os atacaram ao mesmo tempo, causando um dano significativo a eles, esmagando-os em todas as direções. Enquanto eles estavam sendo atacados, Liu Chen aproveitou a oportunidade para dar um tiro nas costas, desferindo o golpe final. Isso lhe rendeu 10 pontos de experiência e 1 ponto de reputação de monstro, o que também desbloqueia a loja de reputação. Essa descoberta o encheu de alegria, pois ele percebeu que derrotar jogadores poderia render recompensas. Assim, ele continuou seu ataque com entusiasmo, acumulando um total de 30 pontos de experiência e mais 3 pontos de reputação de monstro. Além disso, ele obteve 5 poções de recuperação de nível básico. Isso o deixou curioso para saber se esse medicamento vinha de uma loja de reputação. Então, ele abriu a janela da loja. Para sua surpresa, parecia que suas suposições estavam erradas. A loja não vendia remédios de recuperação. Parecia que animais selvagens como ele não podiam comprar esses itens. No entanto, pelo lado positivo, ele percebeu que poderia elevar o nível de seu talento e qualidade na loja. Com isso, Liu Chen se lembrou de ter lido no site oficial que os jogadores não possuíam talentos até escolherem suas carreiras. Essa parecia ser uma vantagem significativa. Então, ele se perguntou se ser uma fera selvagem era uma espécie de código de trapaça, mas isso só aconteceria se ele também pudesse matar sua espécie. Caso contrário, ele ficará preso no nível 1. Assim, sem hesitar, ele iniciou seu fogo amigo. Para sua alegria, descobriu que podia matar monstros sem chamar a atenção de outros lobos também. Essa constatação o encheu de alegria, e ele continuou seu ataque com entusiasmo. Poucos momentos depois, ele havia matado alguns de sua própria espécie e até teve a sorte de obter um ponto de melhoria de qualidade. Esse fato entusiasmou ainda mais. Assim, ele continuou seu comportamento de ameaça não provocada com mais energia. Quinze minutos depois, ele percebeu que parecia mais forte do que antes. Seu prefixo finalmente havia melhorado, de fraco para normal, e não apenas seu caráter havia mudado, mas seu corpo físico também havia se tornado mais forte. As estatísticas negativas que ele tinha inicialmente não existiam mais. Essa constatação o encheu de entusiasmo. Ele estava feliz por descobrir que ser uma fera não era algo ruim neste jogo, e o realismo de tudo fazia parecer que ele mesmo estava passando por uma transformação. No entanto, suas comemorações duraram pouco, pois sua atenção foi desviada por um grito de socorro. Então, ele imediatamente se virou para investigar, enchendo os olhos de choque, pois não conseguia acreditar que alguns pervertidos estavam encurralando uma mulher. Já que tinham ouvido rumores de que baterem jogadores sem nenhum equipamento com uma massa resultaria no efeito de estourar o tecido, para sua incredulidade, parecia ser verdade. Como a armadura da mulher de cabelo rosa está quebrada, mesmo diante de tais circunstâncias, ela não estava disposta a forçar o encerramento do jogo, pois isso resultaria em um tempo de inatividade de três horas como punição. E ela já havia assinado um contrato para ser a embaixadora da Empyreia e precisava promover o jogo em breve. Portanto, ela não desistiria agora. No entanto, sua decisão poderia mudar, pois o pervertido continuava a perverter, olhando descaradamente para o corpo dela, e ele soube que esse jogo usava a forma real do corpo do jogador, o que o deixava ainda mais descarado. Felizmente, Liu Shen não estava se importando com esse assédio. Então, ele deu uma pancada forte na cabeça do agressor. Como havia subido de nível, foi mais fácil eliminar os outros, e o fato de ter boas poções de recuperação à sua disposição realmente o ajudou a ser rápido no processo. No entanto, era uma pena que apenas uma poção caísse de cada jogador, e isso não era suficiente. Enquanto isso, a garota presumiu que o lobo a havia salvado, e ela percebeu que ele estava de olho nas poções, então agradeceu a ele dando-lhe todas as poções que tinha. Isso surpreendeu Liu Shen, pois inicialmente ele havia planejado atacá-la também. No entanto, por causa do gesto gentil dela, ele decidiu não fazer isso e simplesmente pegou as poções antes de sair do local. Com isso resolvido, ele notou que havia pessoas por toda a parte. Parecia que ele não estava longe da aldeia dos novatos. Se ele se destacasse demais, poderia se tornar um alvo a ser eliminado. Assim, ele tomou a decisão de ficar longe de outros jogadores o máximo possível e se concentrar em caçar outras feras. Depois de algum tempo, ele decidiu que havia se distanciado o suficiente para estar seguro por enquanto e, como havia se tornado uma fera assim que entrou no jogo, não tinha ideia do que os outros jogadores estavam fazendo. Então, ele aproveitou a oportunidade para ir aos fóruns e assistiu ao clipe promocional lançado oficialmente para ter uma noção melhor do que estava acontecendo no mundo do jogo. Para sua surpresa, ele viu a garota que havia conhecido antes no clipe promocional. Essa revelação o surpreendeu porque ele nunca imaginou que ela tivesse esse histórico. No entanto, o que o surpreendeu ainda mais foi o grande número de jogadores no jogo. Parecia que havia mais jogadores do que animais selvagens, e eles estavam competindo ferozmente por recursos, o que tornava difícil subir de nível. No entanto, ele não pôde deixar de sorrir com sua situação única. Como um animal selvagem, ele tinha vantagem de poder explorar as partes mais profundas da floresta sem se preocupar com ataques de monstros. Isso lhe dava acesso a um grande número de monstros para caçar e ganhar experiência. Por isso, ele continuou sua fúria com entusiasmo, e cada morte o recompensava com 10 pontos de experiência, uma única qualidade de zero estrela e uma única atualização de talento de zero estrela. Depois de alguns instantes, ele adquiriu 10 atualizações de talentos de zero estrela. Parecia que ele finalmente poderia aprimorar seus talentos para uma linhagem sanguínea de lobisomem, o que aumentava a chance crítica de seu ataque normal de 1% para 6%. Isso o encantou. No entanto, ele não podia deixar de se perguntar por que o jogo sempre lhe fornecia atualizações de qualidade de zero estrela. Para encontrar respostas, ele examinou as informações sobre esses aprimoramentos. Com isso, ele descobriu que poderia vender 10 delas para ganhar um ponto de reputação ou mesclar 10 delas para criar uma única atualização de uma estrela, e ele precisava de 10 delas para subir de nível. Isso significava que ele teria de derrotar pelo menos 100 adversários, mas isso consumiria muito tempo. Portanto, parece que ele precisava encontrar bestas de nível mais alto para aumentar suas chances de obter aprimoramentos de uma estrela. Assim, ele não perdeu tempo e começou a atacar lobisomens de nível comum, um após o outro. Isso lhe rendeu 15 pontos de experiência a cada morte, ajudando-o a alcançar o nível 2 mais rapidamente. No entanto, as gotas continuavam as mesmas, sem equipamentos nem aprimoramentos de uma estrela. Com isso, ele percebeu que precisava desafiar adversários mais fortes. Felizmente, ele não precisou procurar por muito tempo, quando avistou uma fera de aparência formidável, diferente das que havia encontrado anteriormente. Apesar de sua força, ela ainda estava no nível 1 e, agora que ele estava no nível 2 com poções sobressalentes, sentiu-se confiante em sua capacidade de vencer a luta. Então, sem hesitar, ele entrou em combate com a fera e, apesar de a criatura ter um dano maior devido à diferença de tamanho de sua vara, a agilidade, a resistência e o desempenho de Liu Shen provaram ser uma vantagem. Depois de 5 minutos respeitáveis de intensa batalha, ele saiu vitorioso e a batalha lhe rendeu 20 pontos de experiência, melhorias de qualidade e de talento de uma estrela e até mesmo uma arma descartada. Estava claro que passar 5 minutos lutando contra esses monstros definitivamente valia o esforço, mas o problema agora é que ele tem duas armas em mãos e não planeja usá-las duas vezes. Por sorte, ele se lembrou de que poderia vender uma por 300 yuans, mas antes disso, ele precisa confirmar o preço de mercado, então decidiu verificar o site oficial. Depois de pesquisar o mercado, ele descobriu que a arma havia sido vendida apenas 100 vezes, o que sugere que ela era bastante escassa. No entanto, ele decidiu listá-la por 260 yuans, só para ver se ela seria vendida. Depois de colocar o item no mercado, ele fechou a janela e estava prestes a continuar sua jornada. Para sua surpresa, uma notificação apareceu imediatamente. Ao abri-la, ele descobriu que o item havia sido comprado instantaneamente por um jogador chamado Quatro Feras, e o pagamento já havia sido transferido para sua conta bancária. Ao ver essa notícia, ele rapidamente conectou seu telefone e abriu a mensagem para verificar se era real. Para sua alegria, a transação foi de fato um sucesso. Isso lhe trouxe imensa felicidade, pois agora ele poderia começar a ganhar dinheiro e não ser um fardo para sua irmã. Isso também significava que a empresa não estava mentindo sobre as inúmeras oportunidades de negócios em Empyrean. Com sua classe especial e confiança recém-descoberta, ele ficou ainda mais animado para explorar mais esse mundo virtual. Então, ele continuou sua matança. 20 minutos depois, uma interface do sistema apareceu. Ele foi notificado de que havia atingido nível 3, o que resultou em aumentos significativos em seu ataque, defesa e HP. No entanto, ele não pôde deixar de se sentir desapontado, pois havia derrotado cerca de 20 lobisomens comuns e um lobisomem forte de nível 1, mas nada de valioso havia caído. Com isso em mente, ele decidiu desafiar uma fera especial de nível 2. Na área, havia um total de 5 feras especiais, 2 de nível 1, outras 2 de nível 2 e 1 de nível 3. Portanto, ele planejava matar essas feras de nível 1 e 2, o que lhe permitiria caçar repetidamente todas as 4 feras por ciclo de respawn. Com isso, ele se aproximou ansiosamente da primeira ferra de nível 2 que encontrou. Para sua surpresa, o ataque direto à cabeça da fera não a matou. Em vez disso, ela contra-atacou. No entanto, o dano do contra-ataque foi baixo, apenas um pouco maior do que o das feras de nível 1. Mas parece que ela compensou isso com uma incrível velocidade de ataque. Daí seu nome, Lobisomem Ágil. Mas, embora sua velocidade fosse impressionante, Liu Shen acreditava que isso não importava muito em níveis tão baixos. Com isso, ele se sentiu confiante de que poderia derrubar as 4 feras antes que elas voltassem a aparecer. E assim, ele executou rigorosamente seus planos o mais rápido que pôde. Depois de 40 minutos terríveis, Liu Shen estava tendo seu momento de personagem principal, de pé na pilha de lobisomens mortos que ele acabará de massacrar sem piedade. Depois disso, ele ficou curioso sobre seu progresso. Então, ele abriu a janela de estatísticas e não conseguiu evitar um sorriso ao notar que a atualização de seu talento para uma estrela lhe concedeu uma taxa de acerto crítico de 10%. No entanto, o que o animou ainda mais foi a opção de escolher entre 3 recompensas toda vez que sua qualidade fosse aprimorada. Esse recurso permitiu que ele se tornasse grande. Suas habilidades aumentavam em até 50% em cada tipo de lobisomem que ele quisesse se tornar, o que é muito útil e nunca se pode errar ao escolher ser forte. Então ele fez exatamente isso. Com essa decisão, ele se transformou em uma fera especial, aprimorando significativamente suas habilidades. E agora se sentia invencível e depois de meia hora, Liu Shen havia se tornado significativamente mais forte do que antes, pois parecia que ele havia escolhido todos os talentos especiais disponíveis para sua classificação atual, resultando em uma longa descrição que o categorizava como um lobisomem forte, ágil e atraente. Ele também havia alcançado nível 4. No entanto, antes de continuar sua caçada, ele decidiu vender as armas que havia obtido. Dada a condição delas, ele imaginou que as pessoas as comprariam mesmo a um preço de 300 yuans. Ele listou todos eles por esse preço. Para sua surpresa, assim que ele fechou a janela de negociação, uma mensagem apareceu notificando de que todos os itens haviam sido vendidos imediatamente. O que fez com que seus olhos se iluminassem de entusiasmo ao perceber que havia ganhado 1.700 yuans em apenas uma tarde. Isso significava que ele poderia comprar um novo conjunto de roupas para sua irmã mais nova, Liu. Enquanto isso, a garota de cabelo rosa de antes estava pulando de alegria quando finalmente conseguiu a arma. Entretanto, ao pensar nisso, ela não pôde deixar de se perguntar como o vendedor havia conseguido adquirir tantas massas. Não fazia sentido porque havia muitos novatos lutando por um número limitado de monstros, o que tornava quase impossível reunir tantos equipamentos. Isso levantou suspeitas, levando-a a considerar se o vendedor poderia ser o jogador de nível mais alto em sua região. Para confirmar suas suposições, ela decidiu verificar a tabela de classificação. Para sua surpresa, não havia nenhum jogador com o nome Only in Wild, nem mesmo entre os 500 melhores jogadores da região. Com isso, ela concluiu que o vendedor devia ser um corretor ilegal. No entanto, antes que ela pudesse se aprofundar na investigação, sua amiga lembrou de que estava na hora da transmissão ao vivo. Relutantemente, ela interrompeu a investigação e iniciou a transmissão ao vivo. Cumprimentando calorosamente a todos, Benji se apresentou como Feng Ling Shi. Em seguida, começou a mostrar a natureza caótica dos terrenos da Nubi. Já havia mais de 100 mil jogadores no campo de caça, o que o tornava incrivelmente lotado. Essa supernotação estava deixando os jogadores infelizes, pois estava dificultando o aumento de nível. Eles também tinham que lidar com as condições apertadas da aldeia Nubi. Uma jogadora até brincou dizendo que poderia engravidar devido à supernotação. No entanto, Feng Ling Shi estava lá para alegrar o humor deles. Ela começou a dar dicas sobre como subir de nível mais rapidamente, sugerindo que eles adquirissem uma massa no local de troca. Embora fosse apenas uma arma de nível 1, ter uma massa os ajudaria a superar centenas de outros jogadores. Enquanto isso, Liu Shen também estava assistindo a transmissão, o que o ajudou a entender por que sua arma se tornou tão popular. Ele também pôde observar o que estava acontecendo na Vila dos Novatos, o que o fez perceber como deve ser difícil para os jogadores progredirem lá. Por outro lado, ele se sentiu afortunado por ser uma fera selvagem, embora houvesse apenas 30 feras em sua área atual. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de ficar ocioso, pois ainda havia 4 feras especiais que ele precisava cultivar. Assim, ele entrou em ação e, para cada lobisomem especial que matava, ganhava de 28 a 38 pontos de experiência, além de atualizações de talento e qualidade de uma estrela. Com apenas alguns instantes, Liu Shen conseguiu aprimorar seu talento e qualidade. Agora ele se sentia tão poderoso que não era nem mesmo difícil derrotar feras de um nível acima dele, já que despachou um lobisomem ágil de nível 5 com facilidade. Ganhou 50 pontos de experiência, aprimoramentos de uma estrela e outra massa de lobisomem esfarrapada. Isso foi particularmente empolgante para ele, pois estava prestes a ganhar mais 300 diúas com a venda da massa. No entanto, seus olhos ficaram chocados quando ele pegou a massa. Para sua surpresa, ela era uma arma de grau S, que oferecia estatísticas adicionais ao usuário. Além dos pontos de ataque extras, ela também oferecia atributos extras, como dois pontos de poder, que se traduziam em dois pontos de ataque e um ponto de defesa. Além disso, os dois pontos na construção física significavam 40 pontos de saúde e 40 pontos de energia adicionais. Isso o tornava um item divino para um novato. A única questão em sua mente agora era por quanto ele deveria vendê-lo. Com isso em mente, ele decidiu abrir o fórum, na esperança de encontrar alguém que pudesse lhe dar opiniões confiáveis. No entanto, para seu desânimo, ele se deparou com um bando de trolls que não levaram suas perguntas a sério, então parecia que ele não tinha escolha a não ser buscar informações no local de comércio. Infelizmente, parecia que ninguém havia vendido uma massa de grau S antes, então ele teve que tomar uma decisão sem muita orientação. E, considerando que essa arma era apenas de nível 1, ele percebeu que um preço muito alto poderia ser problemático se ninguém a comprasse, pois era melhor vendê-la rapidamente. Assim, ele decidiu leiloá-la com um preço inicial de 1.000 yuans e esperava que ela fosse vendida em meia hora. Se de fato fosse vendido, ele poderia ganhar 3.000 yuans hoje. E se essa tendência continuasse por um mês, você não precisaria mais se preocupar com dinheiro. Enquanto isso, um dos jogadores se deparou com seu leilão e não pôde deixar de se perguntar por que ele estava começando o lance em 1.000 yuans. Parecia um preço absurdamente alto para uma massa de nível 1. Então, eles presumiram que o vendedor poderia estar procurando alguém crédulo o suficiente para comprá-la. No entanto, isso não se alinhava com os preços que ele havia estabelecido para as armas anteriores, que eram bastante razoáveis. Portanto, isso sugeria que havia algo especial nessa arma em particular. Alguns momentos depois, em uma mudança de cenário, nas profundezas da floresta, Liu Shen continuou a trabalhar e adquiriu outra arma, o que lhe trouxe um sorriso no rosto, pois acrescentou mais 300 yuans aos seus ganhos. Ele também atingiu o nível 5. No entanto, o problema que enfrentava era que estava recebendo apenas uma estrela de talento e atualizações de evolução. Portanto, parecia que ele precisava se aventurar ainda mais na floresta. Assim, ele fez exatamente isso, avançando pela densa vegetação rasteira e pelas árvores altas. Felizmente, sua persistência valeu a pena quando ele encontrou um lobisomem de nível 6 com agilidade excepcional e, olhando de perto, não havia dúvida de que essa fera possuía um prefixo de qualidade de duas estrelas. Com isso, seus olhos se encheram de entusiasmo enquanto ele se preparava ansiosamente para enfrentá-la, e nem mesmo um momento se passou. Os ataques dele se chocaram e a luta foi tão épica que cada ataque deles rasgou o vento. Mas ainda assim, Liu Shen saiu vitorioso, ganhando 70 pontos de experiência, além de duas estrelas de evolução e um fragmento de talento. Isso confirmou suas suposições anteriores, então ele decidiu se concentrar apenas em caçar monstros com nomes excepcionais. Alguns momentos depois, após um dia inteiro de trabalho, ele finalmente chegou ao nível 6. Tinha sido difícil, especialmente porque a experiência necessária tinha aumentado muito a partir do nível 5. Mas, mesmo assim, ele estava feliz porque também havia aumentado o nível de sua qualidade, de modo que agora era considerado um lobisomem com força e agilidade excepcionais. Em seguida, ele verificou sua qualidade. Ficou evidente que a evolução para uma qualidade de duas estrelas duplicou diretamente seus atributos. No entanto, ele não pôde deixar de sentir que esses prefixos estavam se tornando um problema. Por causa disso, ele podia ser facilmente detectado mesmo quando tentava se esconder atrás das árvores. Mesmo assim, ele decidiu lidar com essa questão em outro momento, pois já estava trabalhando há muito tempo e estava cansado. Portanto, era hora de encerrar a sessão por hoje. Mas antes disso, ele precisava lidar com o equipamento que havia obtido. Então, ele abriu a janela de negociação e colocou tudo para negociação. Assim que terminou, seus olhos se iluminaram. Ele sabia que tinha acabado de ganhar uma quantia significativa de dinheiro, com nove massas normais e duas pequenas de alta qualidade, apesar do aumento de agilidade, o que não era o ideal para ele. Ele poderia vendê-las por 700 a 800 cada na área de leilões. Com isso, ele estava ansioso para se reunir com a irmã porque, finalmente, estava ganhando dinheiro para sustentar a família. Assim como costumava fazer, pouco tempo depois, ele se desconectou com sucesso e tirou o capacete. Ele então percebeu uma sensação de calor em suas mãos, testemunhando as promessas da empresa se tornando realidade. Ele supus que isso também poderia significar que ele poderia recuperar suas sensações no futuro. Com esse pensamento, seus olhos se iluminaram mais uma vez e ele ficou satisfeito com o fato de seu fone de ouvido para jogos de segunda mão ter sido uma boa compra. No entanto, sua comemoração durou pouco, pois ele ouviu a porta da frente e rende. Isso só podia significar que sua irmã estava fazendo hora extra novamente e tinha voltado muito tarde. Olhando-a mais de perto, ela parecia estar bêbada, o que deixou Lucin preocupado. E então ele perguntou a Louis por que ela estava naquele estado. No entanto, ela estava muito concentrada em compartilhar boas notícias com o irmão, por isso não respondeu a pergunta dele. Em vez disso, aproximou-se do irmão e contou a ele a boa notícia de que ela ganharia muito dinheiro dessa vez. Já que a empresa deles estava se mudando para o reino do Deus Impírio, e ela era um membro central da equipe, já que a matriz havia encontrado grandes oportunidades de negócios no domínio do nono céu. Então, eles alocaram 5 milhões para que eles entrassem no jogo, o que foi o motivo de sua recente comemoração. E a melhor parte era que ela agora era vice-líder da equipe. Inesperadamente, ela estava tão bêbada e feliz que, de alguma forma, acabou se sentando no colo de seu meio-irmão, o que fez Liu Shen se sentir confuso. No entanto, ele não estava tão embriagado quanto ela. Então, ele gentilmente a lembrou de tomar cuidado da próxima vez, considerando que ela já era adulta e que a posição atual deles era bastante estranha para irmãos adotivo. Para sua surpresa, a embriaguez de Louie pareceu liberar um pouco do espírito de Alabama nela, pois ela não parecia se importar em ficar tão perto do meio-irmão. Ela até racionalizou que eles não eram irmãos de verdade, afinal, portanto, ela acredita que não está fazendo nada de errado. E ela já havia decidido que queria ficar com ele para sempre cuidar dele por toda a vida. Liu Shen ficou surpreso com essa revelação e não conseguiu nem responder, pois seu rosto já estava enterrado contra ela enquanto ela o abraçava com força e, em uma reviravolta estranhamente surreal, eles de alguma forma caíram da cadeira de rodas, aterrissando em uma posição ainda mais incômoda. Louie não deu sinais de parar. Na verdade, ela se aproximou ainda mais de Liu Shen e, antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela tocou gentilmente seus lábios, silenciando-o, pois não queria ouvi-lo falar sobre não querer sobrecarregá-la. Especialmente porque o reino dos deuses empírios havia atraído centenas de milhões de jogadores de todo o mundo, incluindo grandes empresas, conglomerados e até mesmo funcionários do governo. Portanto, ele pode ficar tranquilo, pois ela foi presenteada com uma grande oportunidade, sendo paga enquanto jogava um jogo, e estava determinada a cuidar dos dois. No entanto, Liu Shen também tinha boas notícias para compartilhar. Então, ele a informou com entusiasmo que também estava ganhando dinheiro no reino dos deuses empírios. Portanto, ela não precisa se esforçar tanto para sustentá-lo. Infelizmente, ela não ouviu o que ele disse, pois já havia adormecido. No entanto, Liu Shen ficou muito feliz ao ver sua meia-irmã sorrir novamente. Como ela também estava jogando, ele decidiu contar isso mais tarde, pois estava confiante de que eles teriam muitas oportunidades de se encontrar lá. No entanto, ele não pôde deixar de refletir sobre o fato de que até mesmo as forças nacionais haviam entrado no jogo. Isso o levou a suspeitar que poderia haver segredos ocultos no jogo que eles ainda não haviam descoberto. Ele acordou no dia seguinte e descobriu que sua irmã já havia saído para trabalhar. Mesmo assim, isso fez sorrir ao perceber que ela havia realmente crescido. Isso também significava que ele não podia se dar ao luxo de ficar ocioso. Então, ele entrou no Empyrean God Helm novamente. Ao olhar para seu personagem, sentiu-se grato por ainda ser um monstro selvagem. E vendo seu saldo, parece que ele vendeu tudo, já que tinha 3.915 yuans em seu banco. Mas antes de começar a jogar novamente, ele decidiu que seria melhor conferir a transmissão ao vivo de Funglinguxi para ver o que estava acontecendo com os jogadores humanos. Observando sua transmissão, ela estava reclamando da dificuldade do jogo, pois havia jogado até às 4 da manhã. Mas ela estava apenas no nível 3 e tinha ouvido falar que até mesmo os melhores jogadores estavam chegando ao nível 5 e, em sua maioria, eram de uma grande corporação. No entanto, Funglinguxi estava agradecida a um jogador chamado Wilde porque ele havia vendido muitas massas. Isso facilitou sua vida na fazenda. Mas seu apreço por Wilde provocou inveja entre seus espectadores. Então, eles começaram a falar mal do Wilde, acusando de trapace e desejando que ele fosse banido. Mesmo assim, ao telefonar, ela tentou defender Wilde. Pediu aos espectadores que parassem. E ela soube que Wilde havia jogado no test-bet. Que masses! E antes que as coisas pudessem se agravar ainda mais, ela se despediu do bate-papo e continuou a trabalhar, pois não era fácil cultivar com milhares de jogadores competindo junto. Enquanto isso, Liu Shen ficou feliz em ver que essa garota não só era bonita, mas também era uma boa pessoa. Então, antes que ela terminasse sua transmissão, ele lhe deu uma gorjeta como agradecimento. Ao fazer isso, Funglinguxi foi notificada de sua doação. Isso fez com que seus olhos se enchessem de choque ao perceber que Wilde havia assistido a sua transmissão. Agora que isso estava resolvido, Liu Shen começou a caçar feras excepcionais de nível 6. E, como de costume, a cada morte, ele recebia 70 pontos de experiência, atualizações de duas estrelas e uma arma de vez em quando. Depois, três horas seguidas sem fazer nenhuma pausa. Graças à sua determinação, ele atingiu o nível 7, ganhando 740 HP adicionais. Além disso, melhorou sua qualidade para uma besta perfeita de duas estrelas, o que o deixou muito feliz. No entanto, o problema com seu prefixo cada vez mais longo persistia, mas como ele não tinha a menor ideia do que fazer com ele, decidiu deixar para lá por enquanto e seguir para uma área de nível mais alto. Enquanto passeava pela floresta, ele não conseguia deixar de imaginar como seria seu nome após outra atualização de qualidade. Chegou até a pensar que ele poderia ser visível a 800 metros de distância. No entanto, sua linha de pensamento foi interrompida quando ele viu de relance um monstro de elite com um nome impressionante. Além disso, a fera também parecia ter 10 monstros especiais como seus subordinados, seguindo-a por toda parte. Com isso, Lucha sabia que não conseguiria lidar com ele sozinho. Ainda assim, ele não podia deixar essa oportunidade passar, então se esforçou para ter uma ideia do que fazer. Com isso, ele decidiu abrir seu inventário, mas só tinha 4 poções de cura, o que era insuficiente. Além disso, o tempo de recarga delas era um problema, pois ele tinha certeza de que elas não atenderiam as suas necessidades na luta contra o chefe, e as 17 massas que ele havia coletado também eram inúteis para essa situação. Além disso, seus materiais de aprimoramento não eram suficientes para outro aprimoramento, então parece que enfrentar o chefe não era uma atitude inteligente em sua condição atual. No entanto, antes que pudesse se afastar, ele se lembrou da loja de reputação, que abriu imediatamente, para sua surpresa. A loja estava vendendo um item exclusivo chamado Ordem de Recrutamento da Legião. Olhando as informações, parecia que ele poderia recrutar uma criatura usando esse it. Após o recrutamento, o nível e o nível de talento da criatura selvagem não poderiam exceder o do recrutador, e sua qualidade deveria ser inferior ao nível do recrutador. Além disso, o equipamento original da criatura seria apagado e, se a criatura morresse, ela desapareceria sem deixar cair equipamentos ou itens de experiência. Mas você receberia de volta a Ordem de Recrutamento da Legião. No entanto, recrutar uma fera também não é simples, pois o jogador precisa se envolver em um duelo individual com o alvo e não pode usar poções durante o duelo. Além disso, se o alvo for atacado por alguém de fora, o recrutamento falhará automaticamente. No entanto, o jogador não precisava se preocupar em matar o alvo sem querer porque, depois de derrotá-lo, ele ficaria com apenas um HP e estaria em um estado recrutável. Mas, ainda assim, o recrutamento tinha uma certa chance de falhar. Se isso acontecesse, o alvo morreria sem deixar nada, e apenas a Ordem de Recrutamento da Legião permaneceria, retornando ao seu inventário. Entretanto, se o recrutamento fosse bem-sucedido, o jogador poderia consumir reputação, fragmentos de talento e poções de qualidade para melhorar os atributos da entidade recrutada. Agora que entendia o potencial desse item único, Liu Shen o considerava útil para enfrentar o chefe à sua frente. No entanto, recrutar apenas um subordinado não seria suficiente. Então, ele se perguntou se a Ordem de Recrutamento da Legião poderia ser atualizada para usos múltiplos, mas como custava apenas 10 pontos de reputação, ele a comprou para descobrir. Para sua surpresa, ele descobriu que o item podia de fato ser atualizado, mas exigia incríveis 500 pontos de reputação, um salto enorme em relação aos 10 que ele gastou inicialmente. E, embora achasse esse custo enorme, ele sabia que reclamar não mudaria nada, pois decidiu vender todos os materiais disponíveis na esperança de alcançar o nível 3 para o item. No entanto, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de perda ao ver seus materiais de três estrelas conquistados a duras penas se transformarem em pontos de reputação. Poucos momentos depois, ele atualizou com sucesso sua Ordem da Legião para o nível 3, o que lhe permitiu recrutar três subordinados. Imediatamente iniciou o processo de recrutamento desafiando três feras especiais, depois de derrotar cada uma delas. Ele os recrutou sem nenhum problema. No entanto, ele ainda precisava melhorar as estatísticas deles, o que fez com que outra lágrima saísse de seus olhos enquanto ele usava os materiais restantes. No entanto, agora ele tinha subordinados fortes ao seu lado, o que o animava, pois se sentia preparado para enfrentar o chefe. Assim, sem qualquer hesitação, eles atacaram como uma equipe. Primeiro, eles eliminaram as feras mais fracas, e depois de dez minutos, só restava o chefe. Ele, então, ordenou que Urtsi atacasse primeiro. Mas, para sua surpresa, esse mini-chefe foi muito forte, reduzindo rapidamente a saúde de Urtsi em mais da metade, enquanto sofria apenas danos mínimos. Mostrando sua robustez e percebendo o perigo, Liu Shen ordenou que Urtsi se afastasse enquanto ele e os outros assumiam o controle, empregando uma tática astuta de atacar e depois recuar para se recuperar. Com isso, era apenas uma questão de tempo até derrotarem o comandante dos lobos, Chakas. Essa vitória recompensou Liu Shen com 360 de experiência, três melhorias de estrelas, um ombro de couro branco nível 5, um colete de pele esfarrapada cinza nível 1 e uma massa de pedra quebrada verde nível 5. Liu Shen estava particularmente empolgado com o equipamento de qualidade verde porque ele tinha um ataque alto e atributos adicionais, fornecendo seis a mais em força, oito em agilidade e seis em resistência. Era uma arma potente por si só, e isso fez com que Liu Shen hesitasse em vendê-la e, por isso, ele elaborou um plano inteligente. Em vez de vendê-la, ele decidiu esperar Chakas reaparecer e obter outra arma dele. Enquanto esperava, ordenou que seus subordinados percorressem a área, tendo como alvo lobisomens nos níveis 7 e 8. No entanto, antes de partirem, ele os lembrou de não irem muito longe, de sempre pegarem equipamentos, de descansarem quando a saúde caísse abaixo de 40% e de avisá-lo imediatamente se Sopka reaparecesse. Isso efetivamente estabeleceu um sistema de cultivo automático, permitindo que ele fizesse uma pausa enquanto monitorava a experiência e o saque aumentando a distância. Para sua surpresa, parece que seus subordinados eram mais eficientes do que ele, o que o deixou aliviado. E agora ele não precisava se preocupar muito com eles, então aproveitou a oportunidade para verificar a situação dos jogadores na sala de transmissão ao vivo, esperando que ninguém já o tivesse alcançado. Quando Liu Shen abriu a transmissão ao vivo, ele notou que Fong Lingxi também estava dedicada à sua rotina diária, e parecia que ela era ainda mais trabalhadora do que ele. No momento, ela está fazendo várias tarefas, interagindo com os espectadores enquanto trabalha, e os motiva a lutar por níveis mais altos, pois enfatizou a importância de atingir o nível 10, já que isso desbloqueia o acesso à cidade principal no Imperium God Realm. Nesse estágio, os jogadores podiam escolher entre nove profissões principais, como mestre de veneno, domador de espírito, mestre de marionetes, arqueiro e outras, prometendo uma experiência de jogo significativamente mais empolgante. No entanto, os outros jogadores com quem ela estava apontaram que o jogador de nível mais alto atualmente ainda estava abaixo do nível 5. Eles também ouviram dizer que são necessários 10 mil pontos de experiência apenas para subir de nível de 5 para 6. Portanto, o que ela estava falando parecia bastante distante. Mesmo assim, eles estavam animados com o sistema de guildas, que já deveria estar aberto há algum tempo. Então, eles sugeriram a Lingxi que ela considerasse entrar em uma guilda, ao que ela respondeu que não queria, porque, com base na situação atual, fazer parte de uma guilda também significaria competir por recurso, e ela preferia a flexibilidade de não estar vinculada a uma. Enquanto isso, Lushan ficou sabendo do sistema de guildas e imediatamente abriu a função de guildas. Para sua surpresa, já havia várias guildas para escolher, e muitas delas eram grupos famosos. Havia até uma divisão de forças especiais, o que o fez se perguntar se era uma unidade militar de verdade. Mas ver a grande quantidade de guildas o fez sorrir, percebendo que esse jogo estava se tornando cada vez mais incrível a cada dia. Oito horas depois, o realismo do jogo foi comprovado, já que Lushan até dormiu tranquilamente no mundo do jogo, pois foi acordado por uma cutucada no focinho de um de seus subordinados. E agora que ele está totalmente acordado, ficou surpreso ao descobrir que já eram 7 da manhã. Isso também significava que Zacas reaparecia a cada oito horas, o que era muito tempo até mesmo para Lushan. No entanto, ele sabia que não havia nada que pudesse fazer a respeito, então decidiu deixar para lá. Mas antes de lutar com Zacas novamente, ele planejou comprar dois espaços de equipamento para poder equipar as ombreiras e a armadura. Depois disso, ele abriu o painel do personagem para verificar seus atributos, mas, ao examinar suas informações de perto, ficou chocado, pois não conseguia acreditar que já havia chegado ao nível 8 e, o que era ainda mais surpreendente, estava quase no nível 9. Esse resultado trouxe um grande sorriso ao seu rosto, pois ele não conseguia acreditar na eficácia de seus subordinados caçadores de automóveis, e com três equipamentos sobre ele. Zacas não era mais uma ameaça. Então, ele continuou a caçar Zacas, particularmente com o objetivo de obter a massa de pedra novamente, enquanto se perguntava por quanto esse equipamento de grau verde seria vendido. Poucos momentos depois, ele matou Zacas mais uma vez com sucesso e, para sua alegria, obteve o que queria, outra massa de pedra verde de nível 5. Como bônus, uma armadura de ombro também caiu e, como seus subordinados ainda não tinham equipamentos, ele planejou dar esses itens a eles. No entanto, assim que abriu o inventário, ficou chocado mais uma vez, pois não conseguia acreditar que seus subordinados tinham realmente coletado 20 massas da agricultura. Com essa revelação, ele percebeu que suas preocupações anteriores com o gasto da reputação em recrutas eram tolas, pois isso lhe provou que realmente valia a pena. Mas, como era de se esperar, os preços das massas haviam caído, pois agora elas estavam sendo vendidas por apenas 280 yuans cada. No entanto, ele ainda poderia vender algumas dessas de baixa qualidade por um pouco mais, e a armadura de ombro branca de nível 5 poderia ser leiloada com um lance inicial de 700 yuans. Com um preço de compra de 1500 yuans, o único problema agora era que ele não sabia quanto valia a massa verde. Isso o deixou em dúvida, então ele decidiu ir ao fórum e pedir conselhos. Mas antes mesmo que ele pudesse fazer isso, várias mensagens apareceram, notificando-o sobre as transações bem-sucedidas das massas. Essas notificações constantes o distraíam, então ele as desativou por enquanto. E agora que conseguia se concentrar, ele percebeu que seus subordinados estavam parados, sem fazer nada. Por isso, ele ordenou que continuassem a moer os mobs enquanto ele ia aos fóruns para reunir mais informações. Para sua surpresa, alguém já havia notado a ombreira de qualidade branca que ele estava vendendo, e isso estava causando um grande alvoroço. Isso também chamou a atenção para as 33 peças de massa que ele estava vendendo. Com isso, as pessoas agora estavam curiosas sobre quem era esse jogador selvagem. No entanto, isso não o surpreendeu, pois, embora os monstros pudessem evitar aparecer nas classificações dos jogos, os vendedores não podiam ocultar suas identificações ao vender itens. Portanto, ser notado era apenas uma questão de tempo. Na verdade, isso só o deixou mais confiante de que eles levariam sua pergunta mais a sério, agora que o haviam notado. Então ele perguntou o quanto valia uma arma verde de nível 5 e, assim como ele supunha, alguém respondeu imediatamente, dizendo que ela poderia ser vendida por 5.000 yuans. Considerando que a armadura de ombro era vendida por 1.500, ainda assim, os trolls persistiram, tentando confundi-lo. No entanto, como a primeira resposta parecia ter levado sua pergunta a sério, Liu Shen decidiu seguir esse conselho, definindo o lance inicial para a massa de pedra em 1.000 yuans. Com um preço de compra de 5.000 yuans, e mesmo que não fosse vendida imediatamente, ele poderia tentar novamente em 8 horas. Ao mesmo tempo, um dos amigos de Lindsay ficou chocado ao ver a massa de qualidade verde. E ainda mais surpreendente foi que ele veio de um usuário selvagem novamente. Isso era impressionante porque ele não só tinha um item de qualidade branca, mas também verde. Com isso, a garota de cabelo violeta perguntou a Lindsay se ela era amiga desse usuário selvagem. Ela respondeu que não, mas que já havia bolado um plano para convencer Wilde a adicioná-la. Para isso, Lindsay pediu à amiga que rastreasse o ID de Wilde, assim que ele entrasse em sua transmissão ao vivo. Ela precisaria informá-la, o que a amiga entendeu. Enquanto isso, Liu Shen continuava a trabalhar com seus subordinados. Duas horas e meia depois, Liu Shen chegou ao nível 9. Para sua surpresa, ele percebeu que para subir de nível até o 10 eram necessários 100 mil pontos de experiência, o que parecia insano, considerando que ele tinha acabado de acumular 50 mil pontos de experiência para chegar ao nível 9. No entanto, quando ele olhou para suas estatísticas, parecia razoável, pois seu ataque estava agora acima de 60 e ele tinha 1150 HP. No entanto, sua linha de pensamento foi interrompida quando ele notou uma luz brilhante ao lado de alguns cadáveres. Ao investigá-la, ele encontrou 15 frascos de poções de cura, o que o deixou feliz, e foi realmente surpreendente encontrar poções caindo em pacotes. Então, ele continuou a investigar os arredores e encontrou um rastro de poções alinhadas à frente. E, apesar de parecer uma armadilha, sua ganância levou a melhor. Assim, ele seguiu a trilha, saqueando todas as poções que encontrou, pois viu a oportunidade de obter um grande lucro. E, como era de se esperar, a trilha o levou a um grupo de jogadores, e devido à sua aparência atual e ao seu longo prefixo, eles presumiram que ele era o chefe conhecido como Chakas, e como eles estavam particularmente tentando derrotar Chakas para ganhar dinheiro. Assim como Only I'm Wilde fez, e garantiram lugar de nível 10 na cidade principal. Eles imediatamente entraram em formação e o atacaram. No entanto, Liu Shen nem se abalou, pois já esperava isso, uma vez que sua defesa já estava em 28 e seu oponente estava apenas no nível 5, de modo que o ataque deles estava apenas em 23, na melhor das hipóteses. E o único ponto de dano infligido foi apenas o jogo deduzindo forçosamente um HP para mostrar que ele fez contato. Com esse resultado, o moral do jogador caiu ao se perguntar sobre o tipo de defesa que essa fera tinha. Não só isso, mas ela também tinha uma quantidade enorme de saúde. No entanto, antes que o moral deles pudesse cair ainda mais, Bai Ruiz tranquilizou, sugerindo que o dano que eles viram poderia ser o dano mínimo causado. E como eles tinham muitas poções, poderiam desgastar a fera aos poucos. Com essas poucas palavras e a crença de que eram os mais fortes, eles foram facilmente convencidos, e assim continuaram a atacar a fera juntos. Mas Lu Qin, por outro lado, permaneceu imóvel, sem se deixar abalar pelos ataques. No entanto, embora tenha se passado um tempo considerável, parece que eles ainda não estão dispostos a admitir que seus ataques estavam causando apenas um dano a ele. O que não fazia sentido para Liu Shen. Então ele começou a se perguntar se esses jogadores eram simplesmente estúpidos. No entanto, esperar que eles percebessem a verdade seria uma perda de tempo, e ele também não poderia continuar mirando em sua própria espécie. Então, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto quando ele percebeu que tinha de cumprir seu papel de monstro. Agora que já havia se decidido, Liu Shen deu ao jogador mais próximo um pedaço de sua mente, quase o matando, mas ele ainda não havia terminado. Pois Liu Shen decidiu lhe dar o outro pedaço. No entanto, antes que Liu Shen pudesse dar o golpe final, os jogadores começaram a usar suas poções. Mesmo assim, eles logo perceberam que as poções não estavam ajudando muito, pois só restauravam 10 pontos por segundo e cada uma tinha um tempo de recarga de 10 segundos. Mas eles tinham chegado até aqui e não estavam dispostos a recuar, então decidiram ser mais cuidadosos com o posicionamento e se revezar no ataque à fera. Para a surpresa deles, à medida que o chefe se movia, seus ataques não conseguiam acertar um único golpe. Em vez disso, eram eles que recebiam os danos, criando um efeito de explosão a cada ataque recebido. Com isso, eles finalmente perceberam que a vitória não era possível desde o início, então tomaram a decisão de fugir. Mas já era tarde demais, pois Liu Shen estava firmemente decidido a eliminá-los, e nem mesmo momento havia se passado. Liu Shen havia eliminado o grupo que o estava atacando e parecia estar sorrindo de alegria por ter adquirido 27 frascos de poções de apenas um jogador. Portanto, parecia que ele tinha acabado de ganhar uma fortuna mais uma vez, e pelo que ele havia percebido ao observá-los. Essas pessoas devem ter notado a queda no preço das massas comuns. Então, eles decidiram caçar os chakas, mas depois da lição que ele acabará de lhes ensinar, provavelmente não se atreveriam a tentar novamente por pelo menos mais alguns dias. Isso significava que ele poderia continuar trabalhando por um tempo e chegar ao nível 10. Enquanto isso, no mundo real, dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia de Jiang Shen, o grupo que não conseguiu derrotar Liu Qin, que eles haviam confundido com os chakas, estava realizando uma reunião para discutir os eventos recentes. E eles pareciam ter Copium correndo em suas veias, convencendo-se mutuamente de que o resultado era bastante normal, já que o nível do chefe era 3 níveis acima do deles. Portanto, a menos que eles subissem de nível e adquirissem equipamentos mais fortes, seria sensato adiar o ataque ao chefe por enquanto. Eles também reconheceram que a derrota não foi totalmente em vão porque agora sabiam a localização do chefe. No entanto, uma pergunta incômoda permanecia em suas mentes, perguntando-se como o usuário chamado Wild conseguiu fazer isso, enquanto eles começavam a perceber que esse jogador Wild era muito mais forte do que eles supunham inicialmente. Enquanto isso, dentro do jogo, Liu Shen ficou aliviado ao ver que os e-mails finalmente tinham parado de chegar. Eram tantos que ele não sabia se os itens que havia colocado no mercado haviam sido vendidos, e com o tumulto diminuindo, ele organizou facilmente seus e-mails e ficou satisfeito ao descobrir que tudo havia sido vendido, deixando-o com 25.221 yuan em seu banco. No entanto, ele ainda não podia comemorar, pois ainda precisava responder a todas as pessoas que haviam lhe enviado mensagens. No entanto, levaria algum tempo para responder individualmente a cada mensagem, então ele decidiu enviar um único e-mail em grupo para expressar sua gratidão a todos por seus gestos gentis, mas ele não adicionaria nenhum amigo no jogo e, para aqueles que perguntaram sobre equipamentos, ele garantiu que enviaria um e-mail antes de consignar o equipamento para garantir uma concorrência justa. Com essas questões resolvidas, ele fechou a guia de e-mail e retomou o trabalho. Oito horas depois, Liu Shen ficou animado ao finalmente atingir o nível 10. Seu esforço contínuo valeu a pena, e ele também adquiriu 28 massas, uma ombreira, um colete e um punhado de materiais de aprimoramento. E olhando para seus atributos, ficou evidente que os 100 mil pontos de experiência valeram a pena, pois resultaram em uma mudança qualitativa em suas habilidades. Mas agora que ele havia chegado ao nível 10, a curiosidade tomou conta de sua mente. Ele se perguntava se haveria novas surpresas esperando por ele na loja de reputação. Então, sem demora, ele abriu a loja. Para sua surpresa, ele descobriu três novas opções na loja de reputação. Intrigado, ele explorou primeiro a guia skin e acabou sendo exatamente como descrito. Ele podia usar mil pontos para mudar sua aparência, o que, a princípio, ele considerou esse recurso um tanto inútil. Então, ele passou para a guia linhagem sanguínea, que o deixou instantaneamente surpreso. Ao escolher esse aprimoramento, ele poderia obter a linhagem sanguínea de criaturas da mesma espécie depois de derrotar um número suficiente delas. E as linhagens sanguíneas eram um divisor de águas significativo, pois lhe davam acesso a talentos exclusivos inerentes à sua espécie, e sua qualidade também podia ser melhorada, assim como ele fez com sua linhagem de lobisomem. Mas o que era ainda mais intrigante sobre esse aprimoramento era o fato de permitir que ele adquirisse a aparência e os métodos de ataque de outras espécies, desde que obtivesse suas peles. Isso o animou muito, pois significava que ele poderia se transformar em vários monstros selvagens ou até mesmo em um ser humano, o que era uma notícia fantástica. No entanto, ele ainda não podia tomar essa decisão porque não havia terminado de ler todas as descrições das guias. Então, ele foi para a terceira guia, chamada técnica mental, onde pode encontrar aprimoramentos que consideram ao usuário o quarto atributo, conhecido como mana. Esse atributo permitiria que ele usasse ataques e defesas mágicas, e havia duas opções disponíveis. A primeira era a meditação de monstros de nível baixo, que desbloqueava mana por mil pontos, e a outra, que também exigia mil pontos para ser desbloqueada, era a indução de feitiços de nível amarelo, que permitia ao usuário analisar os feitiços de nível amarelo usados por monstros selvagens depois de derrotá-los. Agora que Liu Shen havia lido todas as descrições, ele esperava obter todos eles, pois todos pareciam ótimos. No entanto, devido aos recursos limitados, ele teve de escolher sabiamente, então decidiu começar com a Monster Meditation, que lhe permitia ganhar um ponto de mana para cada minuto de meditação. Com essa decisão tomada, ele começou a meditar, e havia três maneiras principais de obter mana no jogo. Ao matar monstros selvagens, meditar online e tomar poções, enquanto meditava e treinava, ele não podia realizar nenhuma outra operação, inclusive transações. Isso foi um pouco incômodo para Liu Shen, então ele decidiu meditar por mais um tempo e, como já havia passado muito tempo no jogo, planejou fazer o logo. Mas antes de fazer isso, como normalmente fazia, ele decidiu listar todo o seu saque para troca e leilão. Depois disso, ele conferiu a transmissão ao vivo para ver o que os outros jogadores estavam fazendo. E como Lindsay estava esperando especificamente que Liu Shen entrasse na transmissão, ela se certificou de rastrear a ID anônima dele da transmissão anterior. Assim, no momento em que viu a identificação anônima dele, ela lançou seu esquema para adicionar Liu Shen como amigo. Iniciou uma rifa, chamando-a de uma forma de retribuir aos fãs, na qual ela escolheria um membro aleatório do público de sua sala e o presentearia com uma massa. Para a surpresa de Liu Shen, ela deu esse presente especificamente a ele. Essa reviravolta inesperada deixou Liu Shen surpreso, já que ele não participava de sua transmissão ao vivo há muito tempo. No entanto, ele já havia ganhado algo e, antes que pudesse tomar qualquer atitude, Lin entrou em contato com ele imediatamente solicitando o ID da conta para adicioná-lo como amigo e enviar-lhe a recompensa. No entanto, ele recusou e sugeriu que ela o desse a outra pessoa, mas ela provou ser persistente, pois não aceita um não como resposta. Três minutos depois, eles ainda estavam discutindo, e Lin Zi persistiu e fez outra tentativa de persuadir Liu Shen a aceitar seu presente, sugerindo que ele o considerasse um favor a ela, e a única maneira de convencê-la do contrário era mostrar que ele já tinha uma massa com ele. Para provar isso, ela pediu que ele fizesse uma captura de tela enquanto a segurava. No entanto, Liu Shen entendeu que sua aparência intimidadora atual, marcada por um longo prefixo, empunhando uma massa de lobisomem e acompanhado por três idiotas, poderia aterrorizar os outros. Portanto, aceitar o presente de Lin Zi parecia ser a escolha mais sensata. Além disso, Lin Zi já o havia apoiado bastante, especialmente quando se tratava de odiadores. Então, com um gesto de boa vontade, ele concordou com a proposta dela e aceitou sua solicitação de amizade, revelando assim seu verdadeiro nome no jogo para ela, no qual Lin Zi fingiu estar surpresa para esconder o fato de que ela o havia reconhecido desde o início. Mas como Liu Shen lhe fez um favor, ela aproveitou a oportunidade para realmente expressar sua gratidão, informando-o sobre a floresta de névoa venenosa que leva à cidade principal de nível 10, que acabará de ser aberta. Com isso, Liu Shen considerou indelicado excluir alguém como amigo, logo após receber um presente. Então, ele decidiu deixar para lá e ir para a floresta venenosa, como Lin Zi havia recomendado. Liu Shen chegou à floresta da névoa venenosa, onde uma placa o recebe na entrada, informando que esse é o único caminho para a cidade principal de nível 10, que também é o lar de várias criaturas poderosas. Ao longo da história, apenas uma em cada dez pessoas conseguiu escapar desse lugar devido às batalhas desafiadoras e à visibilidade prejudicada causada pela névoa venenosa. Foi recomendado que não ficasse muito obcecado em lutar aqui e que fugisse o mais rápido possível. No entanto, isso só deixou Liu Shen animado, pois ele estava ansioso para encontrar esses chamados monstros e testar a força deles. Felizmente, ele não precisou esperar muito. Enquanto monstros venenosos do tipo aracnídeo desciam das copas das árvores, preparando-se para atacá-lo em grupo, e como esses monstros tinham níveis altos, Liu Shen levou a batalha a sério. Ele enfrentou o monstro mais forte enquanto seus subordinados lidavam com seus lacaios. Para sua surpresa, à medida que a batalha prosseguia, ele recebeu um debuff de veneno de 5 segundos. Mas, felizmente, seus efeitos não eram muito poderosos, reduzindo sua saúde em apenas 20 pontos por segundo. Com isso, Liu Shen continuou sua tática e, em apenas 3 minutos, derrotou com sucesso o monstro de elite seus lacaios. Essa vitória o recompensou com um total de 500 pontos de experiência, dois aprimoramentos de 3 estrelas e 2 de mana, o que agradou muito Liu Shen. Inesperadamente, outra interface do sistema apareceu, informando de que o monstro de elite havia deixado cair uma pulseira de seda branca de nível 6, e como essa pulseira fornecia 6 de defesa e 3 de resistência a veneno. Ele gastou instantaneamente pontos de reputação para abrir o quarto espaço de equipamento e equipar as braçadeiras de seda. No entanto, parecia que Liu Shen não conseguiria se recuperar nesse lugar, pois outra onda de monstros apareceu acima dele, pronta para atacar. Após 5 minutos de intensa batalha, Liu Shen percebeu que esse lugar infernal era muito desafiador. Três de seus subordinados nem sequer tiveram tempo de recuperar a saúde, e nenhum deles ficou vivo. Além disso, ele estava exausto de jogar o jogo por horas. Com todos esses fatores em mente, Liu Shen decidiu sair do jogo imediatamente. Agora que estava fora do jogo, ele esticou o corpo, pois estava jogando há muito tempo. Para sua surpresa, ele percebeu que também podia levantar o outro braço, o que era impossível antes. Isso o deixou muito animado, pois ele percebeu que as promessas da empresa eram reais. Embora ele não conseguisse mexer muitos dedos, isso era um sinal de melhora. Então, ele ligou para sua meia-irmã e perguntou quando ela estava indo para casa. Ao mencionar que tinha uma surpresa para ela, Liu ficou intrigado, pois fazia muito tempo que ela não ouvia o irmão tão entusiasmado com alguma coisa, então ela estava ansiosa para ir para casa assim que pudesse. No entanto, ela não poderia fazer isso agora porque estaria fazendo hora extra para subir de nível. Como o mundo do reino dos deuses empírios provou ser mais desafiador do que o esperado, e o chefe deles até comprou uma massa para cada um deles, eles precisavam responder da mesma forma, trabalhando duro antes da abertura da cidade principal. Em seguida, ela se despediu, encerrou a ligação e continuou seu trabalho, enquanto Liu Shen ainda tinha um sorriso no rosto. Enquanto esperava ansiosamente pelo dia seguinte, quando Louie voltasse, ele poderia recuperar suas capacidades físicas como antes, e isso era algo que ele aguardava ansiosamente. E assim, quando o dia seguinte chegou, Louie e Logie foram direto para o jogo, travando uma luta intensa com a aranha. No entanto, agora ele estava mais confiante para lidar com essas criaturas, tendo aprendido com os erros do passado. Ele estava preparado para enfrentar os monstros que surgiam assim que a aranha de elite morria. Mas, para sua surpresa, o número de monstros havia dobrado em relação ao encontro anterior. Naquele momento, ele sabia que estava em apuros. Em seguida, outro de seus subordinados morreu, o que o deixou muito chocado. E, pouco tempo depois, todos os seus subordinados morreram. Com essa reviravolta nos acontecimentos, ele foi dominado pela raiva. Então, decidiu usar suas poções e enfrentar esse chute de frente. Dez minutos depois, após derrotar a onda de monstros, Liu Shen deixou a poesia miste fora este com o coração pesado, ainda lamentando a perda de seus novos subordinados. No entanto, ele entendeu que chorar não mudaria nada, e Chakas está prestes a reaparecer. Portanto, era o momento perfeito para ele pedir mais três idiotas emprestados. Mas, dessa vez, ele planeja gastar sua reputação para abrir espaços adicionais de equipamentos para eles, permitindo que usem equipamentos de resistência a veneno e melhorem suas capacidades de luta gradualmente. No dia seguinte, Liu Shen e seus subordinados recém-descobertos entraram na floresta de névoa venenosa, travando batalhas ferozes com as aranhas como se elas fossem donas do dinheiro. E Liu Shen estava mais confiante de que seus subordinados sobreviveriam dessa vez, graças às melhorias em sua qualidade e à resistência ao veneno de Dez, o que ajudou a estabilizar seu desempenho. No entanto, as coisas não correram tão bem quanto Liu Shen esperava, pois outro monstro de elite apareceu, e seu nível era mais alto do que os anteriores que ele havia encontrado. No entanto, Liu Shen também não é um idiota, então ele enfrentou o monstro de elite de nível 10 de frente enquanto seus subordinados cuidavam de seus lacaios. Essa tática, embora demorada, acabou dando resultado. Depois de meia hora de intensa batalha, eles finalmente derrotaram o monstro de elite, e a entrega do monstro foi impressionante. Além das recompensas habituais, como pontos de experiência e aprimoramentos de três estrelas, ela rendeu uma manopla de seda de grau branco que fornecia cinco pontos de resistência a veneno e um colar de presas de aranha de grau verde, que adicionava 10 danos de veneno aos ataques de Liu Shen. Isso também completou as três peças necessárias para ativar o bônus do conjunto, reduzindo o tempo de debuff de veneno pela metade e fornecendo cinco pontos adicionais de resistência a veneno. Portanto, embora a venda desses itens pudesse lhe render uma boa quantia de dinheiro, Liu Shen decidiu que era mais vantajoso equipá-los agora. Com isso, ele agora pode derrotar os monstros de elite com bastante facilidade. E, assim como antes, nem mesmo um minuto havia se passado. Os monstros de elite apareceram novamente. Para Liu Shen, não é de se admirar que a tábua de pedra diga que um em cada 10 pode sobreviver a esse lugar. No entanto, essa situação difícil lhe trouxe um sorriso no rosto, pois era exatamente isso que ele estava procurando. E, assim, ele balança sua enorme e dura vara na Spider Lady à sua frente e dá uma surra nela. Poucas horas depois, ele havia terminado de moer a Spider Lady. Assim, deixou a floresta de névoa venenosa com seus subordinados ainda vivos e bem. Não só isso, mas agora ele havia se tornado um comandante lobisomem. No entanto, seu prefixo havia se tornado mais longo, o que inicialmente o incomodou. Mas ele decidiu não dar importância a isso. Afinal de contas, ele tinha alcançado um upgrade de qualidade de 3 estrelas. E olhando para suas estatísticas, ele estava bastante satisfeito, pois seu ataque havia aumentado para 124. Seus pontos de saúde estavam em 2230 e sua mana também havia aumentado para 13, o que o tornava uma unidade tan. Depois disso, ele foi para a loja de reputação. Para sua surpresa, devido ao número de aranhas venenosas que havia matado, ele poderia desbloquear a linhagem sanguínea da aranha venenosa com apenas mil pontos de reputação. Vendo que ela poderia aumentar seu dano de veneno e aumentar sua velocidade de movimento, ele a comprou sem hesitar. Depois, ele aumentou o nível para 3, assim como sua linhagem de lobisomem. Com esse aprimoramento, ele agora podia causar 2,5% de dano à saúde total do alvo a cada segundo durante 5 segundos, e sua velocidade de movimento aumentou em 19%. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi que a integração da nova linhagem sanguínea também alterou sua aparência, pois ele se transformou em uma abominação que poderia aterrorizar até mesmo o caçador de monstros mais experiente. Com a parte superior do corpo de um lobisomem e o enorme caminhão de lixo de uma aranha. Mesmo assim, ele não está reclamando. Como ele estava muito mais rápido do que antes, parece que o sistema realmente queria que ele adquirisse todas as skins da loja de reputação, mas ele tinha acabado de gastar todos os seus pontos de reputação, então não teve escolha a não ser continuar jogando, embora estivesse com fome. Felizmente, ele ainda podia comer na vida real enquanto jogava esse jogo. No entanto, antes de retomar o trabalho, sua atenção foi atraída para o bate-papo mundial. Os jogadores estavam falando mal dele, tudo porque ele não estava vendendo muito masses nos últimos dias. Assim, ele supõe que os outros finalmente o alcançaram e que agora ele é apenas um perdedor como eles. Mas Liu Shen parece não se importar com esse tipo de provocação e não se envolveu com esses idiotas, pois é uma pessoa madura e tem coisas melhores para fazer. Além disso, o equipamento saudado que ele havia colocado no leilão foi vendido por mais de 10 mil yuans, mais do que as massas comuns que ele havia vendido. Isso o tornou mais lucrativo do que antes, e ele passou o dia inteiro moendo aranhas, acumulando vários equipamentos. Até mesmo seus subordinados agora tinham conjuntos completos de equipamentos resistentes a veneno, um total de quatro conjuntos se ele se incluísse. Além disso, ele tinha oito peças extras de protetores de pulso e de perna para vender. Mas como os jogadores ainda não haviam chegado à floresta de nevoa venenosa, ele decidiu adiar a venda, pois elas não teriam muito valor para os jogadores do momento. Inesperadamente, enquanto olhava o bate-papo, ele notou que esses trolls estão planejando caçar chakas, porque ouviram que Lin Xi também está procurando por chakas. Com isso, Liu Shen decidiu encontrar esses trolls pessoalmente e dar-lhes uma lição que eles não esqueceriam. Então, assim que eles se juntaram a Lin Xi e estavam prestes a atacar chakas, Liu Shen entrou na briga como um touro, gritando para que chakas se segurasse, pois ele o salvaria. Essa aparição repentina aterrorizou os jogadores, pois eles estavam convencidos de que ele era um aliado de chakas. No entanto, essa foi a primeira vez que eles encontraram uma fera como essa. Considerando as circunstâncias atuais, eles concluíram que chakas tinha alguma chance de convocar um aliado se sua saúde caísse abaixo de 30%. Mas, como eles podiam lidar com chakas com seus números e o fato de esse lobisomem híbrido ser apenas uma convocação de chakas, eles acreditavam que não seria mais forte do que ele. E sua aparência serve apenas para assustá-los. Assim, eles se mantiveram firmes e levantaram suas armas. E com essa confiança recém adquirida, um dos jogadores foi imediatamente atacar o lobisomem híbrido. Mas, para sua surpresa, ele só conseguiu causar um ponto de dano. Foi nesse momento que ele soube. E, ao olharem para sua saúde, começaram a duvidar de seus olhos, questionando se tinham visto direito. Pois era a primeira vez que viam um monstro com mais de 2 mil pontos de vida. E sua defesa também não é de se desprezar. No entanto, antes que o moral deles caísse, um jogador do grupo presumiu que o objetivo desse monstro era apenas conter os jogadores e que seu ataque era leve como uma pena. Portanto, não havia motivo para pânico, o que convenceu imediatamente os outros. Como essa é uma conclusão razoável, afinal, todos decidiram ignorar essa fera híbrida e se concentrar em atacar chakas. No entanto, Liu Shen está na hora do demônio agora, e ele não vai deixar que esses malandros façam o que quiserem sem receber uma bronca dele. Então, ele imediatamente exibiu seu poder na frente deles, matando o jogador mais próximo em um instante, chocando todos que testemunharam e vendo-os congelados de medo. Liu Shen aproveitou a oportunidade para atacá-los, fazendo com que os jogadores voassem com cada golpe seu. Com isso, os jogadores perceberam que não poderiam vencer essa luta. Além disso, os ataques dessa fera híbrida infligiram um potente debuff de veneno que as poções deles não conseguiam acompanhar e, portanto, sobreviver também não era uma opção. Com isso, eles perceberam que o lobisomem híbrido era a verdadeira ameaça e, assim, o pânico se espalhou entre os jogadores, fazendo com que eles abandonassem o ataque a zaki e tentassem uma retirada apressada. No entanto, Liu Shen não tinha intenção de deixá-los escapar, pois era imperativo para o sucesso de seu plano que ele eliminasse cada um deles. Isso incluía até mesmo Lin Xi, com quem ele havia feito amizade recentemente. E, em poucos instantes, Liu Shen havia eliminado todos os jogadores, fato que o deixou imensamente satisfeito. Como ele ganhou muito dinheiro mais uma vez, e agora que a costa está livre, ele instruiu seus subordinados a recuperar as poções deixadas pelos jogadores derrotados. Enquanto eles realizavam essa tarefa diligentemente, Liu Qin decidiu visitar a transmissão ao vivo de Lin Xi para observar o que os outros jogadores estavam fazendo. Enquanto Liu Shen observava as consequências da batalha na transmissão ao vivo de Lin Xi, era evidente que os jogadores derrotados estavam arrasados com a derrota. O grupo de elite de 40 jogadores havia sido totalmente eliminado em questão de minutos, deixando-os desmoralizados. Alguns até decidiram sair do jogo e fazer uma pausa, enquanto outros se aproximaram de Lin Xi, implorando para que ela entrasse em contato com seu amigo Oni em Vilde, o único jogador que havia derrotado Chakas com sucesso. Assim, esses jogadores acreditavam que Vilde poderia ter a chave para derrotar Chakas, e achavam que o charme de Lin Xi poderia persuadi-lo a revelar o segredo, o que Lin Xi inicialmente hesitou, pois temia que isso pudesse custar a Vilde parte de seus ganhos. No entanto, a audácia desses jogadores não tem limites, pois eles não se importam com os interesses da Vilde. Assim, eles continuaram a importunar Lin Xi, forçando-a a seguir suas exigências. Vendo que eles não aceitariam um não como resposta, Lin Xi não teve escolha a não ser procurar o Aild para obter as informações. Mas mal sabiam eles que essa situação se alinhava perfeitamente com o plano de Liu Shen. Ao compartilhar seu conhecimento com Lin Xi, indiretamente, com os outros jogadores, ele não apenas os colocou em dívida, mas também reforçou sua reputação como uma fonte confiável de informações. E isso permitiria que ele vendesse seu conjunto de neva venenosa por um preço mais alto e possivelmente começasse a vendê-lo antes do que havia planejado inicialmente. E assim, Liu Shen lhe forneceu as informações necessárias para alimentar chakas e a convenceu de que eles não precisavam se preocupar muito com o monstro híbrido, já que ele não aparecia toda hora, ao que Lin Xi ficou encantada e o agradeceu com entusiasmo pela orientação. Agora isso estava resolvido, e seus subordinados saquearam tudo completamente. Ele decidiu matar chakas mais uma vez. Lucian entrou na floresta de névoa venenosa. No entanto, o monstro que ressurgiu ali mesmo foi mais rápido do que ele esperava, não deixando tempo para seus subordinados se recuperarem, com o veneno no ar causando debuff. Era apenas uma questão de tempo até que os subordinados de Liu kia morressem. Em resposta, ele teve que deixar a floresta e elaborar outro plano. Felizmente, ele havia adquirido equipamentos suficientes com resistência a veneno embutida. Assim, Liu Qian recrutou outro grupo de lobisomens e retomou a sua atividade na floresta de névoa venenosa. Em apenas alguns dias, ele obteve vários itens e conseguiu uma melhoria de qualidade de três estrelas que o promoveu a comandante de lobisomem. E devido ao número de aranhas venenosas que ele matou, a linhagem sanguínea da aranha ficou disponível na loja de reputação, e Lucian não hesitou em desbloqueá-la e subir de nível até três, melhorando seu ataque normal com dano de veneno e aumentando sua velocidade de movimento em 19%. Para sua surpresa, ela também o transformou em um lobisomem híbrido com as enormes bochechas da aranha. No entanto, ele não está reclamando, pois agora está mais ágil do que antes. Mas antes que pudesse retomar seu trabalho, Lucian aproveitou a oportunidade para visitar outros jogadores e dar a seus inimigos uma lição que eles não esqueceriam, violando-os. E, ao mesmo tempo, impedindo-os de matar Zakus, o que devastou instantaneamente os jogadores, deixando-os sem escolha a não ser recorrer ao Only in Wild para obter respostas. Esse resultado encantou Liu Shen, pois fazia parte de seu plano de se estabelecer como uma fonte confiável de informações. Isso permitiria que ele vendesse seus itens a preços mais altos e possivelmente começasse a vendê-los antes do planejado. Assim, ele prontamente forneceu a eles as informações necessárias, o que eles apreciaram. Com isso resolvido, ele continuou a caçar Zakus mais uma vez. Agora vamos para a próxima parte. O dia seguinte chegou. Liu Shen e sua turma se aventuraram mais profundamente na Floresta da Nevoa Venenosa. Como seus conjuntos de equipamentos estavam quase completos, decidiram explorar mais. Para sua surpresa, o cenário ficou mais bonito à medida que se aproximavam do centro da floresta, pois a estética lavanda do veneno misturada com os altos bambus verdes criava uma visão natural e cativante, que Lucian apreciava. No entanto, isso também significava que os monstros aqui eram diferentes. Portanto, ele procedeu com cautela e, como esperava, um monstro serpente apareceu na frente deles. Mas ele ainda estava surpreso, pois a quantidade de serpentes era maior do que a de aranhas que ele encontrou antes. Em resposta, ele ordenou que os três idiotas atacassem primeiro para avaliar a situação, o que eles não hesitaram em fazer. Ao se envolver com a enorme serpente e observar a batalha, Lucian ficou surpreso ao ver que seus subordinados ainda estavam sofrendo danos por veneno. Apesar de usarem trajes com resistência a veneno de 19, ficou evidente que o ataque venenoso do oponente tinha uma força de 20, a mesma da Mulher-Aranha de Elite de nível 9. Com essa constatação, Lucian finalmente entendeu o verdadeiro perigo desse lugar. Dez minutos depois, o número de cobras continuava aumentando. Com isso, Lucian começou a se perguntar se esse jogo pretendia torturar os jogadores com o grande volume dessas criaturas. No entanto, esse jogo não iria superá-lo. Como ele estava preparado para uma longa batalha, já havia coletado poções suficientes, então distribuiu 80 frascos para cada um de seus subordinados. Com esse amplo suprimento de poções, eles continuaram lutando ininterruptamente por duas horas, e a única razão pela qual ele interrompeu temporariamente a batalha foi porque precisava dormir um pouco. Então, depois que o sol da manhã nasceu, Lucian imediatamente colocou seu capacete de RV novamente e começou a jogar. No entanto, quando o jogo carregou, ele planejou parar de caçar cobras e encontrar uma maneira mais fácil de lidar com elas primeiro. Para sua surpresa, quando o jogo foi totalmente renderizado, ele percebeu que seus subordinados ainda estavam no meio de uma batalha contra as cobras. Isso foi inesperado, pois ele achava que eles deveriam ter desaparecido no momento em que ele se desconectou. Não só isso, mas os monstros ainda estavam surgindo, o que era estranho. Então, ele decidiu investigar mais de perto. Para seu choque, ele descobriu que seus subordinados já haviam subido de nível até 9. Com isso, ele percebeu que os três idiotas se revezavam para descansar e continuavam a gerar monstros. E como ele não estava por perto, toda a experiência obtida era compartilhada entre eles, permitindo que subissem de nível enquanto ele estava dormindo. Essa descoberta fez seus olhos brilharem instantaneamente de entusiasmo, pois ele sempre se preocupou com a possibilidade de seus subordinados não conseguirem alcançar seu nível. Porque não importava o quanto eles se esforçassem, os pontos de experiência eram sempre distribuídos para ele, e dividi-lo com eles diminuiria sua velocidade de nivelamento. No entanto, agora que ele sabia que eles poderiam continuar a cultivar enquanto ele estivesse offline, ele não precisava mais se preocupar. Além disso, o número de pitons que ele havia matado era suficiente para desbloquear sua linhagem sanguínea na loja inicialmente. O preço de 2 mil pontos de reputação fez Lucian hesitar. No entanto, sua decisão mudou quando ele percebeu que essa linhagem tinha um talento único, pois podia aumentar o dano de veneno em 10% toda vez que o alvo se movesse um passo. Esse efeito durava 7 passos, com uma duração máxima de 60 segundos. Ao ver essa incrível habilidade, Lucian não perdeu tempo e a comprou imediatamente. Em seguida, ele o aprimorou para o nível 2, adicionando 10 pontos de ataque venenoso, melhorando-o para 68, e ele automaticamente entrou em sinergia com o talento da cobra e seu talento de aranha. Agora, seu dano de 2,5% ao longo do tempo pode ser aprimorado a cada passo dado pelo alvo. Portanto, apesar de parecer um monstro horrendo que só uma mãe poderia amar, ele estava satisfeito, pois seu nível de poder havia aumentado significativamente. E com esse poder recém-descoberto, até mesmo as cobras, que antes eram uma luta para ele, não eram mais uma ameaça, pois seu dano total havia dobrado devido ao novo efeito de veneno, o que lhe trouxe um largo sorriso no rosto. Então, ele ordenou com entusiasmo que seus subordinados atacassem enquanto ele fazia planos para limpar esse mapa em um único dia. E, como ele esperava, a cada golpe de sua arma, Lucian afirmava seu domínio sobre as enormes pitons, e não demorou muito para que ele matasse cada uma delas, e assim ele pôde finalmente chegar ao centro da floresta. No entanto, sua expressão animada mudou abruptamente quando ele notou um chefe de nível 12, a venil, o soberano desse reino de pesadelo. A venil era uma senhora sinistra, semelhante a uma cobra, com um olhar tão intenso que parecia capaz de matar a si mesma. Senhor, senhor, pegue esse espécime para mim. Mas, senhor, não sabemos o que é pegue esse espécime. E ela era uma criatura híbrida com pernas de aranha saindo de suas costas. Mas, apesar de sua aparência intimidadora, o medo de Liu Shen se transformou em curiosidade, pois ele supus que esse monstro formidável deveria deixar um saque valioso. Além disso, a ausência de outros monstros em Avon-Rio aumentou sua expectativa, e com seus três subordinados o acompanhando. Ele se sentiu confiante de que poderiam derrotá-la em uma única tentativa e, por isso, atacou com entusiasmo para esmagá-la. Mas, para a surpresa deles, a colina Avon estava apenas esperando astutamente que eles se aproximassem, pois foi a primeira a lançar um ataque, enredando-os em uma seda semelhante à de uma aranha. Ainda assim, Lucien prontamente se libertou, mas ficou evidente que seus três subordinados não tinham o poder de ataque necessário para quebrar as restrições. Isso deixou Lucien sem escolha não se enfrentar a Venil sozinho. No entanto, lutar contra ela não foi tão simples quanto ele havia previsto. O dano que ela causava excedia ligeiramente o dele, e ela tinha mais de 4 mil pontos de vida com uma regeneração extremamente rápida. Inesperadamente, ela também lhe infligiu outro debuff, reduzindo sua velocidade de movimento e de ataque em 10%. Com isso, Lucien percebeu como a Venil era aterrorizante. Outros jogadores certamente encontrariam sua morte contra ela. Felizmente, Lucien não era como os outros jogadores, pois ele havia se fundido com a linhagem sanguínea da aranha. Isso lhe deu a velocidade de movimento aprimorada necessária para manter distância da Avon Hill, enquanto sua habilidade de veneno aprimorada por garras continuava a reduzir a saúde dela. Além disso, seus subordinados conseguiram se libertar de suas restrições, facilitando a luta contra esse chefe formidável. Mas a Vondálios surpreendeu mais uma vez, pois revelou que sua habilidade de controle de grupo tinha um tempo de recarga curta, deixando Lucien sem alternativa a não ser confiar em si mesmo. Assim, ele se concentrou em infligir danos ao longo do tempo enquanto se esquivava habilmente dos ataques dela, desgastando-a gradualmente. Com essa tática, ele passou cerca de meia hora lutando contra o formidável chefe Avondáli, mas seus esforços não foram em vão, pois Avondáli deixou cair dois materiais de quatro estrelas, cinco peças de equipamento, incluindo um capacete verde e uma armadura azul. Isso colocou um grande sorriso no rosto de Lucien. Quando ele examinou a armadura azul chamada Vinyus Guardian, ficou surpreso ao descobrir que ela fornecia ao usuário 21 pontos adicionais de defesa física, 10 pontos de resistência veneno e aumentos substanciais de estatísticas. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi o fato de ela ter sua própria habilidade passiva, que reduzia a velocidade de movimento e de ataque do atacante em 10%. Com esse atributo insano, sem dúvida ele ficaria rico se decidisse vendê-la. No entanto, ele decidiu que seria melhor equipá-la para facilitar sua caça. Além disso, Avonil novamente, mesmo que sua taxa de respawn seja um pouco longa, semelhante a zakus, que tinha um tempo de reaparecimento de 8 horas. Mas, para sua surpresa, Avonil levava apenas meia hora para reaparecer, muito mais rápido do que a taxa de atualização de zakus. Com isso, Lucien concluiu que os monstros de elite normais, como zakus, tinham taxas de atualização tão longas para incentivar os jogadores a procurá-los. No entanto, Avonil, como um chefe dentro da floresta venenosa, tinha uma taxa de ressurgimento mais rápida para impedir que os jogadores entrassem na cidade principal. No entanto, essa situação favoreceu Lucien, pois ele pôde obter mais equipamentos de Avonil's e, com sua determinação, bateu palmas para Avonil's por 10 horas seguidas. Adquiriu 17 conjuntos de equipamentos de névoa venenosa, 19 peças de armadura de guardião de Avonil's, 11 capacetes de seda de aranha requintados e 19 materiais de 4 estrelas. E agora que ele tinha um conjunto completo de equipamentos, decidiu abrir seus 8 espaços. Embora custasse 4 mil pontos de reputação, era um investimento que valia a pena. Considerando o capacete de alta qualidade, com 11 pontos de defesa física e várias estatísticas adicionais, e com todas as dificuldades que ele teve de suportar na floresta venenosa, era hora de passar para a próxima etapa, que é se recompensar fazendo fortuna. Para isso, ele precisava primeiro verificar o que os outros jogadores estavam fazendo. Como esperado, muitos jogadores estavam frustrados devido aos desafios da floresta da névoa venenosa, expressando seu descontentamento com a dificuldade do jogo. No entanto, ninguém parecia ter mencionado o nome de Avonil, indicando que nenhum jogador havia atingido o terceiro nível ainda, como todos haviam passado do primeiro nível sem adquirir nenhum item. Isso significava que o equipamento de Liu Xin provavelmente teria uma demanda maior do que ele havia previsto. Com isso, ele passou para a próxima etapa de seu plano, que é causar sensação e anunciar seus itens. E isso será facilmente realizado ao visitar a transmissão ao vivo de Feng Lingzi. Então ele fez exatamente isso e, como esperado, Feng Lingzi também estava enfrentando dificuldades na floresta venenosa, o que a forçou a se teletransportar de volta para a nova aldeia de abelhas por segurança, apesar de estar em uma zona mais segura. Ela ainda estava estressada porque não tinha conseguido obter uma única peça de equipamento, apesar de ter caçado especificamente aranhas, na esperança de encontrar algum equipamento resistente a veneno. E ter uma equipe pequena como a deles também não ajuda muito, por isso ela se sente insegura sobre o que fazer em seguida. Embora sua comunidade de bate-papo não quisesse vê-la assim, eles sugeriram que ela enviasse uma mensagem ao Wilde para perguntar sobre a obtenção de equipamentos, já que ela é a única pessoa que o tem como amigo em toda a comunidade de jogos. Enquanto alguns membros do bate-papo disseram o contrário, pois estavam céticos quanto à possibilidade de ele ter algum equipamento para vender, já que ele não vende há muito tempo. Ainda assim, Lingzi não tem nenhuma outra ideia, então ela se voltou para Wilde e perguntou se ele tinha algum equipamento extra resistente a veneno disponível para a venda. Ela estava disposta a comprá-lo se ele tivesse. Para sua surpresa, Wilde não a decepcionou, pois respondeu prontamente, confirmando que tinha um conjunto completo desse equipamento. Essa revelação surpreendeu não apenas Lingzi, mas também seus espectadores. Eles ficaram ainda mais surpresos quando Wilde indicou que tinha vários conjuntos disponíveis. Isso causou um grande alvoroço no jogo porque era quase impossível alguém possuir mais de um conjunto completo, e muitos jogadores suspeitaram que ele estava blefando. Até mesmo Lingzi tinha algumas dúvidas, mas ela decidiu prosseguir com a transação e pediu para comprar três conjuntos. Para o espanto de todos, Wilde prontamente os vendeu para ela. Com isso, Lingzi não conseguia acreditar na facilidade com que ela havia adquirido esses conjuntos. E se não fosse por sua transmissão ao vivo, ninguém acreditaria em como ela conseguiu. Com a transação bem-sucedida concluída, Lingzi equipou com entusiasmo sua armadura recém adquirida e expressou sua gratidão ao Wilde por sua generosidade. Graças a esse novo equipamento, ela se sentiu confiante para navegar na perigosa floresta. Mas o choque não se limitou a ela, pois seu chat também ficou surpreso. Eles estavam dispostos a pagar até 15 mil yuans por esses itens, e como Lushin havia planejado, sua caixa de entrada foi inundada com e-mails de possíveis compradores. Essa resposta esmagadora trouxe um sorriso ao rosto de Lushin. No entanto, ele tinha um número limitado de equipamentos para vender. Então, para garantir a justiça para todo, decidiu realizar um leilão pessoal na área de leilões hoje à noite, às 10 horas, ou seja, em apenas 20 minutos. E, sem mais nem menos, o momento esperado chegou. A casa de leilões fervilhava de expectativa enquanto uma multidão diversificada de jogadores se reunia, todos ansiosos para garantir seus próprios equipamentos resistentes a veneno. E bem no centro dessa cena movimentada estava uma mulher impressionante, pronta para assumir o papel de leiloeira do evento. No entanto, por trás dessa fachada, alguém se surpreenderia ao descobrir que essa mulher cativante não era ninguém menos que o próprio Lushin, usando um disfarce pouco característico, porém necessário. E embora a experiência de se travestir estivesse longe de sua zona de confort, ele abraçou de bom grado, tudo em nome do dinheiro, com uma mistura de entusiasmo e determinação. E assim ele começou o leilão. Sua primeira oferta consistia em três peças de chapelaria de seda de aranha. O lance inicial era de razoáveis 2.000 yuans, e os participantes podiam aumentar suas ofertas em um mínimo de 200 yuans a cada lance. E quando a multidão examinou as estatísticas do item, sua curiosidade rapidamente se transformou em fascínio, pois a utilidade excepcional do equipamento os deixou maravilhados, e muitos deles nunca haviam encontrado uma arma tão notável antes. Uma prova da reputação da Wilde de entregar itens únicos e notáveis. Com isso, o lance chegou a impressionantes 9.800 yuans, o que provocou ondas de entusiasmo em Liu Shen, pois era a primeira vez que ele vendia um item por um preço tão alto, e esse era apenas um único capacete. Então sua expectativa aumentou em relação ao que o conjunto completo de armadura poderia render, pois parecia que uma fortuna estava ao alcance. E como a multidão não podia esperar mais, Lucian passou rapidamente para o próximo item. Aquele que todos estavam aguardando ansiosamente, o conjunto pôs a miste. E para a alegria de todos, ele tinha três conjuntos completos prontos para leilão, todos para serem vendidos em uma única sessão, e o lance inicial para isso é de 15 mil, com um aumento mínimo de 2 mil. Essa surpreendente reviravolta pegou todos desprevenidos, já que não haviam previsto que a Wilde venderia esses conjuntos em um pacote. Isso dava a entender que poderia haver mais em estoque, mas a chance de obter um único conjunto era preciosa demais para ser desperdiçada. Assim, os jogadores imediatamente começaram a dar lances ansiosos, elevando rapidamente o preço para 45 mil yuans, deixando Lucian encantado ao ver esses grandes gastadores investirem em seus itens. No final, foi vendido ao terceiro licitante. Depois disso, Lucian começou o segundo lote. Para a surpresa de todos, o mesmo licitante rapidamente aumentou as apostas para 45 mil yuans mais uma vez, tentando estabelecer um monopólio. No entanto, outros empresários na plateia não estavam dispostos a permitir isso, especialmente considerando o fato de que há três vilas de novatos fundidas na cidade principal de nível 10 que podem ser influenciadas pelo primeiro grupo que chegou lá. E assim, a competição continuou e o preço rapidamente subiu para 50 mil yuans, aumentando ainda mais a empolgação de Liu Shen, mas o fato de que ele ainda tinha outro lote para vender. Ele reservou sua comemoração para mais tarde e prontamente começou a leiloar o conjunto final. Dessa vez, eram cinco conjuntos embalados juntos, o que fez com que o lance inicial fosse fixado em 25 mil yuans. Mesmo assim, os jogadores não hesitaram em aumentar o preço. Como essa era a sua última chance, eles levaram seus lances ao limite. No entanto, a sala ficou em silêncio assim que viram um licitante audacioso fazer uma oferta surpreendente de 90 mil yuans. Com isso, os outros jogadores só puderam xingar, pois a chance de cultivar escapou facilmente por entre seus dedos. Então, eles estavam prestes a deixar o local com o coração pesado. Mas antes que pudessem fazer isso, como o leilão foi muito bem sucedido, Lucian decidiu dar-lhes uma dica grátis. Ele os informou sobre outro nível aterrorizante além do Snake e Tid, o que deixou os jogadores chocados, pois eles já haviam lutado contra as cobras. Portanto, ouvir sobre um nível ainda mais desafiador os deixou céticos. Mas isso era de se esperar e, por isso, Lucian decidiu mostrar a eles uma prova. Outra peça de equipamento desse nível que pode determinar se eles atravessarão a floresta. A grande armadura azul de Avenios. Ao verem esse item com os próprios olhos, ficaram surpresos, pois era o primeiro item azul em todo o servidor e também tinha uma habilidade exclusiva. Então, todos prepararam suas contas bancárias para pegar esse equipamento e, vendo que os jogadores não podiam esperar mais, loou o leilou em lotes de três, humildemente, iniciou o lance em 15 mil. E, como era de se esperar, o preço do lance disparou instantaneamente, pois eles acreditavam que se tratava de um item valioso. Assim, os lances chegaram a 60 mil no primeiro lote, 65 mil em outro e 63 mil no último. Portanto, mesmo que tenha levado mais de uma hora para vender tudo, Lucian estava mais do que extasiado com os resultados, pois havia acumulado um total de 397.980 yuans. Com essa quantia substancial em mãos e com o braço totalmente curado, além do retorno da sensação na perna, ele ponderou sobre a ideia de comprar uma casa. Entretanto, ele reconheceu que gastar todo o seu patrimônio de uma só vez não seria uma decisão inteligente. Por isso, resolveu continuar economizando até ter um pouco mais antes de fazer um investimento tão significativo. Mas agora que estava sozinho, ele percebeu que havia vendido uma quantidade significativa de equipamentos de uma só vez. E isso fez pensar se outra pessoa poderia atravessar a floresta e passar à sua frente. No entanto, ele decidiu não se incomodar com isso, pois sabia que haveria mais oportunidades de encontrar equipamentos valiosos no futuro, e ele precisava dormir para estar em ótimas condições para o dia seguinte. E foi exatamente isso que ele fez. Enquanto isso, dentro do jogo, os jogadores que compraram o equipamento do Wild estavam empolgados demais para dormir, então se reuniram na floresta e juntaram suas forças para conquistar e sair desse lugar e chegar à cidade principal. E mesmo que alguns deles tenham morrido no processo, eles ainda continuaram, empurrando a daranha para as marés de cobras. Eles continuaram assim até quase 5 da manhã, e com sua determinação, eles finalmente conseguiram atravessar as cobras, e parecia que o grupo de Lindsay era o primeiro a chegar até aqui, além de Wilde. Mas, assim como Wilde havia dito a eles, Aveneus estava lá para cumprimentá-los com seu olhar diabólico. E como apenas um Wilde havia matado esse chefe sozinho, todos presumiram que as chances de derrotá-lo eram maiores, e o fato de poderem ir para a cidade principal depois de derrotá-lo os deixou animados, mas o entusiasmo deles diminuiu rapidamente quando Aveneus saltou em direção a eles com uma velocidade alarmante, pegando-os desprevenidos. Assim, não demorou muito para que Aveneus os enredasse em sua teia. Com isso, eles ficaram se perguntando como Wilde havia conseguido vencer tal fera. No entanto, eles não tiveram tempo para pensar em assuntos tão triviais, pois perceberam que seus esforços de trabalhar por uma noite inteira foram em vão, morrendo instantaneamente por causa da Aveneus. Alguns momentos depois, o Sol já havia nascido completamente, assim como Lucian, e ele já havia colocado seu capacete de RV para jogar novamente. Mas agora ele decidiu que era hora de deixar a área dos novatos. Mas antes disso, seria um desperdício não aprender o controle de campo de Aveneus. Assim, ele comprou as induções de feitiço de nível amarelo pelo custo de mil pontos de reputação, o que ele considerou um investimento razoável. Para sua surpresa, quando ele abriu a loja de reputação, descobriu que o preço havia dobrado. Mas brigar com o sistema não o levaria a lugar algum. Então, ele prosseguiu com a compra. Depois de adquirir a indução de feitiço, ele prontamente a usou em Aveneus para ganhar a habilidade dela, o Silk in Tanglement in Glementin. Essa habilidade permite que o usuário use seda de aranha e a envolva no alvo, enquanto consome uma mana por segundo, e pode enredar um máximo de 10 alvos. No entanto, para as espécies que não são aranhas, era necessária uma porção extra de seda de aranha resistente para cada alvo que fosse enredado. Felizmente, Lucian havia sabiamente acumulado um estoque considerável de seda de aranha com antecedência. Agora que havia adquirido a habilidade com sucesso, sentiu que não havia mais motivo para ficar na área de novatos. Portanto, Lucian tomou a decisão imediata de partir. Dez minutos depois, eles chegaram a um cruzamento, com um caminho que levava a cidade principal de nível 10 e o outro que levava as montanhas das feras. E devido ao estado atual de Liu Shen, ir para a cidade principal parecia insensato. Portanto, ele tomou a decisão de explorar a montanha das 100 destas primeiro. Para sua surpresa, esse caminho levava a uma montanha colossal, indicando que as feras aqui eram igualmente enormes. Apesar dos desafios que se aproximavam, Lucian não tinha outras opções imediatas, então continuou com seus três subordinados. O vídeo chegou ao fim pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.